Falta de testes sugere que os números do coronavírus no Brasil possam ser mais altos do que os atuais. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu o problema e anunciou a contratação de laboratórios para a realização de 3 milhões de testes rápidos. Pois é, testar mais é fundamental. Fundamental é o que alguns países como Coreia e Taiwan conseguiram fazer para aliviar a questão até do isolamento. E as estimativas que o próprio jornal O Globo publicou com base em pesquisas de universidades brasileiras apontariam mais de 300 mil casos de infectados, 15 vezes maior do que o número oficial. Isso, por outro lado, também leva a uma queda abrupta na taxa de letalidade. Seria algo em torno de 0,4% até 0,5% e não essas taxas maiores que estamos vendo aí. Se isso é verdade, e tudo leva a crer que sim, a taxa de óbito de jovens saudáveis que não estão no grupo de risco seria de apenas 0,1%, ou seja, não haveria tanto motivo para pânico.